No que tange ao Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, Cédula Rural, julgue o item a seguir. O financiamento rural concedido pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural e Pessoa Física ou Jurídica poderá efetivar-se por meio das cédulas de crédito rural previstas no Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Arte 1º. O financiamento rural concedido pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural e Pessoa Física ou Jurídica poderá efetivar-se por meio das células de crédito rural previstas neste Decreto-Lei. Parágrafo único. Faculta-se a utilização das cédulas para os financiamentos da mesma natureza concedidos pelas cooperativas rurais a seus associados ou as suas filiadas.